14 dias depois do carnaval. O governo do Rio Grande do Norte e a prefeitura de Natal anunciaram medidas mais duras para tentar conter o avanço do coronavírus. Um inimigo que chegou ao Brasil há um ano e não dá para dizer que não sabíamos do poder de destruição dele porque a Europa já tinha mostrado. Por duas semanas aqui as ruas ficaram vazias, tudo fechou e eu até brinquei no RN1 de sábado, até o preço da gasolina baixou. Mas aos poucos o coronavírus foi se mostrando também como um anestésico para a população. Fomos nos acostumando com as mortes diárias, fomos ficando menos humanos, contamos muitas histórias de quem tentava desesperadamente e agora mais uma vez tenta de novo uma UTI. Mais de 450 pessoas morreram no Rio Grande do Norte sem ter a chance de um tratamento intensivo porque não tinha leito. É uma luta desigual. Passamos pelo pico, pela primeira onda, mesmo tecnicamente nunca tendo saído dela porque nunca deixamos de ter casos confirmados diariamente e mortes por Covid-19. Fomos voltando ao que se chama de novo normal. As aglomerações voltaram, voltaram sem constrangimentos nas campanhas eleitorais do ano passado, quase que de forma oficial. Candidatos que prometiam cuidar da saúde do povo deram um péssimo exemplo de como desrespeitar a vida, ignorando decretos. A partir daí estava oficialmente aberta a temporada de aglomerações, oficialmente, entre aspas. Feriadões, confraternizações, reveillon, veraneio e os casos aumentando numa velocidade que a rede de saúde não comportou, que as vacinas estão longe de acompanhar no Brasil. Jovens que antes eram poupados pelo vírus são os que mais se expõem até hoje, mesmo sabendo que a escolha individual é um risco à saúde coletiva. Aí veio o carnaval com muita gente espalhada pelas ruas, principalmente em pipa, sem distanciamento, sem uso de máscaras, a tal liberdade que não tem preço. Mas neste momento o preço é muito alto, dinheiro nenhum paga. Quase metade dos casos graves no Estado é de pacientes com menos de 60 anos hoje. Não adianta agora ter o melhor plano de saúde, conhecer fulano, tentar aquele jeitinho para conseguir uma vaga de UTI. Os hospitais particulares estão lotados. A saúde pública também está colapsada. Um ano depois vivemos o pior momento da pandemia e por mais que os poderes públicos tenham falhado em todas as esferas, municipal, estadual, federal, legislativo, executivo, judiciário, não podemos nos isentar de uma parcela de culpa. Saúde e economia andam juntas e no momento em que normalizamos aglomerações, contribuímos para as crises sanitária e econômica que juntas trazem tantas perdas materiais e imateriais. sobre essas pessoas.